Gente, na próxima semana a Casa do Artesão aqui de Três Lagoas vai realizar um arraiaz julino. Eu conversei com a presidente, a Aline, que falou a respeito deste evento. Vai ser no dia 15 de julho, agora no próximo final de semana, a partir das 17 horas. Vai ter muita comida típica, vai ter uma quadrilha, a gente vai fazer a quadrilha, vai ter correio elegante, vai ter muita coisa legal. O porquê deste evento? Esse evento é quase uma comemoração, porque em julho faz um ano que nós fizemos o lançamento do nosso catálogo com produtos de Três Lagoas. E para mostrar para as pessoas o que tem aqui na casa e que a gente também consegue fazer uma festa junina muito bonita. Qual vai ser o horário? Vai ser a partir das 17 horas. E vai até que horas? Até umas 23, 30, meia-noite. Vai ser aqui mesmo? Aqui na lateral da Casa do Artesão e aqui na frente também. O que vai ter aqui no dia? No dia a gente ainda está em negociação, vai ter cantor, vai ter comidas típicas, vai ter o artesanato que não pode faltar. A gente está vendo para fazer outras coisas, mas como na certeza a gente não fala ainda. Mas vai ter muita coisa legal. E durante esse período a Casa do Artesão vai ficar aberta? A noite não, vai estar fechada. Porque é a movimentação de gente, eu espero que tenha um fluxo grande. Então a gente vai focar tudo na lateral aqui da Casa do Artesão. Mas vai haver a venda dos artesanatos? Sim, vai ter venda do artesanato normal. E quem quiser participar, como que faz ali? O artesão que quer participar de feiras e eventos, ele pode estar vindo na Casa do Artesão e fazer uma ficha de inscrição. Porque como a gente depende muito do espaço que é cedido para a associação, a gente precisa saber quantos artesãos têm interesse para a gente pedir mais espaço. Então todo artesão, não só esse arraiá, mas todas as festas que o município proporciona, ele pode estar vindo aqui na casa e fazendo um cadastro. No caso desse evento, esse arraiá é aberto para a comunidade ou só para os artesãos? Ele é aberto para a comunidade. Paga algum valor ou não? Não, não paga valor nenhum. É mais para divulgar a nossa arte, né? Mas vocês estão com uma rifa também? Isso, nós estamos fazendo uma rifa de uma cesta que vem vários produtos artesanais, vem bolachinhas, vem as famosas capivara, que é para custear uma despesa extra que nós tivemos esse mês. Bom, que essa cesta aqui, inclusive, a nossa cinegrafista Matos Silva vai mostrar aqui para a gente. Olha só, é essa cesta, né? Tem a capivarinha famosa, a capivara, que faz parte da casa do artesão, o artesanato vende aqui, as bonequinhas. O que mais que tem aqui, Aline? Tem aqui, tem a necessaire, né? De Três Lagoas, tem um kit de skincare, tem um brinco de capim dourado, tem uma caneca da onça-pintada, tem um pano de prato, tem um distanço de panela, mais uma bonequinha, esse daqui também, essa aqui é embalagem, mas é um porta-chave. Ah, um porta-chave também com peixe, né? Isso, com peixe. E tem joguinhos para criança. Tem vários produtos, todos artesanais aqui. Olha que linda essa caneca, por exemplo, gente. Se você quiser concorrer, então, a esses brindes, a essa cesta, com todos esses produtos de artesanato, que são belíssimos, é só procurar vocês aqui para adquirir a Rifa. Isso, ou entrar nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, ou no próprio WhatsApp mesmo. E aí o sorteio vai ser feito no dia do evento, no dia 15. E aproveitando que nós já estamos aqui, vou mostrar um pouquinho, inclusive, alguns produtos, Max. As pessoas que quiserem adquirir, inclusive, não só a Rifa, mas vir durante o dia aqui na Casa do Artesão, que são muitos os produtos, desde tapete, aves, né, que fazem parte da fauna e flora aqui de Mato Grosso do Sul. Enfim, são tantas variedades de produtos que tem aqui na Casa do Artesão de Três Lagos, que fica na Avenida Aldair Rosa de Oliveira, que as pessoas podem estar vindo aqui no local para adquirir esses produtos. São produtos belíssimos, feitos por artesãos aqui de Três Lagoas, né, Aline? E as pessoas, então, podem estar adquirindo. Qual que é o horário de funcionamento da casa? A casa hoje, ela funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 11h, volta às 13h e fecha às 17h. E aos sábados, das 8h ao meio-dia. E os preços são acessíveis? São, bastante acessíveis. Hoje a gente tem produto aqui de R$ 2,50 até R$ 600. R$ 600.